Como calcular a área do hexágono de cabeça? Bom, você pode utilizar por meio da fórmula, mas sofreu para quê, se assim posso fazer? Primeira observação, um hexágono pode ser dividido em seis triângulos equiláteros. E nós já aprendemos como calcular a área do triângulo equilátero de cabeça. Olha só, o lado é seis, metade três, vezes ele mesmo, três vezes três, nove. Então sabemos que cada triângulo equilátero mede nove e você acrescenta a raiz de três. Se eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos equiláteros e cada um mede nove raiz de três, Então, para eu saber, a área do hexágono é nove raiz de três vezes seis, cinquenta e quatro raiz de três. É fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.